Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Peço para você, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe. Vim comentar hoje com vocês uma coisa bem simples mesmo, é sobre esse novo tema que a Riot criou do Superdama. Gostei pra caramba, vocês estão vendo aí a animação do tema lá da tela de login do game. Muito legal, eu gostei pra caramba do tema no mapa lá, tem uma animação bem legal lá na base, tá no Nexus, tem tipo um pack lá, vocês já devem tentar, já devem ter logado, devem ter visto já. Bem legal, mas eis aí a dúvida que eu estou. Aqui na animação que a Riot criou, achei bem legal, bem bonita mesmo as cores e tal. Os campeões que estão aqui, dois eu consegui identificar, esse aqui da esquerda, da animação, que é óbvio, que é o Ziggyz. Esse da direita, eu pensava que era assim que se pronuncia, se que era ela, mas aí eu vi aqui embaixo, tem uns bichinhos aqui, mas não é a Sindra, aí que eu fui ver que é o Malzahar, acho que é assim que se pronuncia. Então, desse lado nós temos os bichinhos, e desse lado tem o Malzahar. Gente, cara, quem que é esse Mega Man aqui? Eu não sei quem que é, gente, Mega Man, esse daqui do meio. Eu pensei que era o Blitz, mas não é o Blitz, porque não tem o braço, o punho, tinha que ter a mão, né? O Blitz tem a mão, tem que ter a mão, Blitz. Eu pensei que era o Blitz, mas não é o Blitz. Eu pensei que era o Jayce, mas também não pode ser o Jayce, porque o Jayce não ataca com os braços, ele tem uma arma. Eu tinha que ter que ter uma arma aqui. Se eu quero o Jayce, descartei ser o Jayce. Quem que é? Eu não sei, gente. Quem que é esse campeão aqui? Não sei. Alguém pode me dizer quem que é?